Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Antes de começar, já sabe, dá o like, curte, compartilha. Vamos tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. Eu estou aqui hoje na rua Castor, na altura do número 11. Essa palaca aqui nos orgulha, deixa o nosso coração cheio de vontade de continuar a fazer o que a gente faz. Esse pedido aqui é um pedido antigo dos moradores, que a gente brigou. Norivaldo foi no Ministério Público, nós acionamos o Ministério Público umas três vezes sobre isso. Falamos com o prefeito, falamos com o subprefeito, e foi liberado, porém a gente precisava da emenda. É aí o trabalho do vereador. E aí, graças ao nosso vereador Gilson Barreto, a gente conseguiu liberar a emenda aqui para a nossa praça, aqui na rua Castor, que já está no processo bem avançado de obra. Eu acredito que a entrega dela está aí no mais tarde, até maio. A gente vai estar acompanhando aqui, fiscalizando as obras. Aqui na rua Castor é muito carente disso daqui. A gente está, igual eu falei para vocês, até muito agradecido por tudo que está acontecendo agora. Santa Bárbara está tendo muitas obras, em São Mateus está tendo muitas obras. E isso daí é trabalho não só da nossa prefeitura, da nossa subprefeitura de São Mateus também, que está fazendo muito. E é o nosso vereador Gilson Barreto, que está sempre nos ajudando, e sempre em cima de tudo que está acontecendo aqui em São Mateus. Então lembre-se, gente, não se esqueça, o nosso lema é esse daí, é visão, planejamento e resultados. E tem um detalhe, o prefeito vai inaugurar lá o Canil, que é também lá embaixo na rua Castor ali com a rua Polar, e com certeza vai inaugurar isso aqui também. A gente espera que seja feito aqui um bolo para a gente festejar essa felicidade do povo. Não é isso aí, gente? Igual eu falei para vocês, é um pedido de anos que está aqui parado, e graças a toda essa junção, não só do prefeito Ricardo Nunes, junto ao nosso vereador Gilson Barreto e à nossa subprefeitura de São Mateus. E a gente ficou pedindo insanamente por tantos anos para acontecer isso, e de fato aconteceu, e a gente está colhendo mais um fruto do nosso trabalho. Igual eu falei para vocês, lembre-se, gente, a gente cobra, a gente vai em cima e a gente mostra os resultados. Visão, planejamento e resultados.